Aqui pessoal, ó Realizei mais um sonho aqui, ó Os meus amigos pescadores aqui, ó Bargadinha Primeira bargadinha que eu já peguei na minha vida, ó Aqui, ó Esse aqui é pra todos vocês aí do canal, ó Não repara a qualidade da imagem não, hein Tá de noite aqui, ó Olha aí Bonito Bacana, né Olha aqui, pessoal Tirar o anzol aqui Olha aí, pessoal, ó Com minhocosu Olha aí A bichinha bonitinha aí, ó Só o ouro Olha aí, né Tá fazendo um serviço aqui na cidade Mas não deixou de dar uma pescadinha, ó Agora vamos pra água Olha aqui, meu amigo Olha aí Ó Bora, bargadinha Descer Descer, ué Olha aí Olha lá Fui embora Aí, pessoal Curte o vídeo aí, hein Obrigadão, hein Até a próxima Tchau 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 Tchau